muito bem-vindos meus amigos do signo de leão tomara que vocês estejam bem se você ainda não me conhece eu sou água marina e tô aqui para trazer para você mais uma leitura temporal intuitiva para você que tem sol lua ascendente de júpiter ou a vênus no signo de leão desde já eu te convido a se inscrever nesse canal peço que você curta comente compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto eu vou deixar aqui na tela o meu contato para consulta particular caso você sinta essa necessidade em seu coração informo que a minha agenda está aberta signo de leão céu sol lua o céu inteiro só lua ascendente de júpiter ou a vênus no signo de leão é uma leitura temporal passa a valer a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo não vai ressoar com todo mundo então pegue somente o que ressoar vamos lá tarô do oço para o signo de leão gratidão universo o que vem aí para os leoninos leoninas qual o recado direcionamento da espiritualidade do universo abril com a energia do estresse alguma coisa que vocês estão passando aí na vida pessoal de vocês pode ser um estresse de trabalho pode ser um estresse de relacionamento é um set de paus também a energia que fala de defesa fala de competitividade mas também de aborrecimentos né então tem uma energia já começa de uma forma densa uma energia de fogo mas aquele fogo destemperado descontrolado então tem alguma coisa que está tirando vocês aí do eixo de vocês e vem é uma energia que ela mexe com o seu equilíbrio né isso aqui pode ir até mesmo para refletir em outras áreas da sua vida né se você está estressado no trabalho provavelmente você pode chegar a descontar em outras pessoas né ou na sua família ou nos seus relacionamentos de uma maneira assim até mesmo sem perceber então vamos ver o que está acontecendo aqui né não que leão queira aí propositalmente dar patada em ninguém mas precisa prestar um pouquinho de atenção aqui porque essa energia ela pode contaminar outras áreas da sua vida estresse de que por favor por favor muita carta não posso aceitar por favor universo de que esse estresse 3 de ouros trabalho engraçado que essa energia ela fala de um trabalho que é é o trabalho que vocês se alinham né o trabalho da sua vida é o que vocês gostariam de fazer energia da orientação rainha de paus no fundo do deck energia de vocês e é outra energia que vem falar que vocês estão bastante atarefados pode ser que vocês estejam aqui na reta final de alguma coisa ou precisem entregar algo imediatamente essa carta da orientação fala de vocês persistirem aqui porque isso aqui vai te trazer reconhecimento conhecimento mesmo né por mais que esteja bastante estressante essa energia de estresse né perto de você alcançar alguma coisa ela pode te gerar e até mesmo uma uma vontade de existência então a espiritualidade vem com essa energia da orientação pedir para você lembrar onde você está né porque aqui mostra que é o trabalho da sua vida para alguns é um trabalho espiritual para outros é qualquer trabalho né é uma atividade laboral que te alinha com seu propósito de alguma forma você está fazendo algum serviço além do serviço material nessa atividade lógico que parece aqui que tem uma cobrança sim por algum motivo talvez vocês precisem entregar algo rápido talvez vocês estejam lidando com alguém difícil mas que vocês precisam persistir a orientação vem falar a orientação é um anjo e muitas vezes quando a gente está estressado demais a gente acaba esquecendo o que é que a gente veio fazer essa energia vem te mostrar aqui qual o propósito que tem dentro desse estresse todo que você está passando é como se fosse algo que você deve passar como se fosse algo para te testar a verdade é essa e para ver né o seu autocontrole aqui a sua determinação porque é algo que vai te trazer muito reconhecimento é o que você deve fazer muitas vezes dentro desse estresse pode ser que você esqueça qual o propósito real dessa atividade vamos lá mais uma energia por favor a mente é vocês aqui ó outra energia que fala de estresse outra energia que fala de estresse dois de ouros que é o momento a momento é como se vocês estivessem passando por um momento delicado até alcançar algo grandioso mas por enquanto né enquanto isso não chega vocês estão aí vivendo momento a momento um dia cresce um pouco um dia é aí pode ser que vocês não estejam vendo isso acontecer um crescimento de algo um desenvolvimento de algo mas a energia mostra que sim está sendo desenvolvido vocês estão sendo orientados e vão ter reconhecimento disso aqui vitória mas esse estresse que para muitos é olha só as energias elas alinham cansaço físico mental e financeiro é como eu falei antes é como se um estresse específico ele contaminasse as outras áreas da sua vida grandemente tira tudo dos eixos você vê que é uma energia de alguém que é malabarista ele está aqui né enquanto você tenta se equilibrar você está ali cuidando para não se estressar se você se estressar já era você vai cair de um lado ou do outro mas aqui e olha só a energia da mente muito pensamento essa energia beira a ansiedade ai eu quero eu preciso que aquilo seja feito logo eu preciso sair logo dessa situação meu Deus me dá um sinal vocês vão ter um sinal vocês estão sendo orientados vocês estão cobertos aqui pela espiritualidade pelo seu anjo da guarda vocês precisam acalmar a mente e essa voz da racionalidade né e também aqui é uma energia um pouco imatura é um página de espadas página de espadas pensa, 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 pensa não não formaliza não amadurece um pensamento ele vai lá e age né com imaturidade então assim é uma ansiedade incessante olha como essa mente está aqui atribulada vocês precisam silenciar a voz da sua mente como? com meditação com fé continuar aqui tendo fé e esperança onde vocês querem chegar e aqui também lembrar qual o propósito disso tudo tem um propósito nisso tudo né parece que não as vezes quando você está nesse momento de estresse parece que não mas tem tem um propósito nisso tudo aqui pode acreditar gente ela quer sentir até uma tontura forte é como se assim vocês tivessem que aguentar firme uma situação e silenciar a voz da mente pra quem trabalha com espiritualidade pode ter algum tipo de negatividade entrando aqui na sua vida querendo entrar né pela mente ali é ali onde ficam né os obsessores é ali onde fica a energia do diabo implantando manipulando colocando coisas na nossa cabeça entende se aproveitando desse momento de estresse onde você está prestes a explodir colocando pensamentos sabotadores na sua cabeça vamos ver com tarot crenças limitantes olha aqui paciência energia da temperança leão tudo tem o tempo certo determinado pelo universo pela espiritualidade pra acontecer né você precisa acalmar seu coração como eu falei silenciar a voz da sua mente temperança paciência meditação oração que você vai chegar lá a temperança é o tempo divino oito de copas a gente tem alguma coisa aqui que vocês precisam soltar tem alguma coisa que vocês precisam soltar que pode estar aqui prejudicando vocês nessa situação vamos ver por que esse oito de copas está aqui por que oito de copas tem alguma coisa que vocês precisam soltar relacionada a passado relacionada a passado é deixaria a energia da morte no fundo do deck isso aqui pode ser alguma mágoa é algum sentimento gente sabe essa energia que eu estou sentindo aqui da espiritualidade te testando te testando mesmo a espiritualidade te testando mesmo testando seus limites e aí como eu falei muitas vezes abre até brechas pra os obsessores é nesse momento Jesus Cristo não foi tentado no deserto por que que você não seria né pra entender onde é o seu propósito onde é que você verdadeiramente quer chegar tem uma coisa me incomodando oito de copas você precisa deixar alguma coisa é uma mágoa que você tem na sua vida de qualquer coisa de alguém específico de uma amizade de pai mãe irmão né tem alguma coisa que você precisa soltar é isso que está atrapalhando toda a sua vida que tem alguma coisa que tem boa pra chegar pra vocês uma grande vitória uma grande vitória e essa vitória vai vir quando vocês conseguirem fazer esse trabalho de limpeza mesmo aqui espiritual na vida de vocês pra soltar essa mágoa pra soltar essa angústia é uma coisa que traz angústia pra vocês pra quem está aí dentro de uma aqui pode ser relacionamento mas tem uma parceria pra vocês tem uma parceria é que pode aqui se alinhar com esse propósito de vida sim tá tem uma grande vitória pra vocês eu sinto que vocês não estão nessa caminhada sozinhos é uma energia muito forte de trabalho vocês vão ter aí uma parceria de trabalho pra muitos pode ser um amor um amor com dedicação ao qual vocês vão se dedicar bastante a pessoa vai se dedicar a vocês vai dar o melhor de si vai trabalhar pra ter esse relacionamento mas isso aqui ou seja relacionamento ou uma parceria pra vocês que vai ajudar vocês a adentrarem nesse portal da vitória de vocês alguma coisa precisa ir é como se a espiritualidade estivesse falando Leão você tá quase pronto você tá quase só falta uma coisa ó com esse sentimento aqui você não vai atravessar você não vai entrar é mais ou menos isso que a espiritualidade quer te falar você tá quase pronto pra receber uma benção uma grande vitória mas com esse sentimento de mágoa com esse rancor com esse sentimento que te perturba te assola você não vai conseguir vai ser uma torre na sua vida então já que a espiritualidade quer que você construa tudo em base sólida direitinho do jeito que você merece solta esse sentimento solta esse sentimento que ele já não pertence mais a você tem um apego aqui que não tá te fazendo bem você precisa deixar ir abandonar virar as costas não tem duas conversas abandonar virar as costas você está quase lá não desista ok leão é isso que eu tenho pra você no dia de hoje espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo desejo ótimos dias ótimas resoluções fiquem todos com Deus e até a próxima leitura gratidão e até a próxima leitura